Posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que eu? Você não me deve nada, não. Ah, e você é ator. Sabia? Que peça você já fez? Será que eu já assisti alguma? Não sou mais. Acabou. Como assim? Agora eu sou qualquer coisa que me pague um salário. Senhor Paulo Aguiar, por favor, no palco. Uma mão suave me tocou. O toque do nosso senhor que segura nossos ombros abaixo dele e sob sua tutela determina o paladar de milhões. Obrigado. 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 Obrigado.